O bairro Santa Mônica, uma grande movimentação de polícia, começou com um assalto à lotérica. Olha aqui, houve um disparo de arma de fogo nessa moto. Foram dois autores, deles já estão dois presos, uma arma prendida, dinheiro recuperado. E a polícia ainda procura uma segunda arma. Olha aqui, disparo de arma de fogo. Pegou aqui. Foram várias vítimas, todas dentro da lotérica. Aqui foi mais um tiro. Foram vários tiros, a polícia também revidou a situação na lotérica. Tem alguns clientes aqui tentando reaver documentos. E vamos mostrar aqui, Max. Me acompanha aqui, ó. Essa é a moto utilizada no assalto. Já recuperada também. Um dos veículos recuperados pela polícia militar. Essa moto em que os dois, que foram levados para atendimento médico, chegaram até o assalto. É uma ocorrência que iniciou com um roubo à casa lotérica, que posteriormente se desmembrou aí num homicídio tentado, em virtude de que os autores efetuaram diversos disparos contra a guarnição policial que deparou com eles no momento em que eles tentavam evadir da lotérica. Já aqui na delegacia, nós nos deparamos com esse senhor aqui, ó. Que é o proprietário da moto que eles utilizaram na tentativa de fugir após o roubo. O senhor estava chegando em casa? É isso, né? Chegando em casa. A hora que eu cheguei, eles me abordaram, entendeu? Me tomou uma moto de assalto, me empurrou, eu tentei reagir, entendeu? E com o capacete na mão, eles viram, voltaram e me atingiram, me chutou. Me deu um murro no olho, olha o que vocês estão vendo aqui, entendeu? Muito sangue, né? E sangrou, né? E sangrou, mas já está tudo bem agora. O que aconteceu lá? A situação lançou da mãe? Aconteceu que eu ia passando lá e tem mandato de prisão, eu tentei correr e eles me prenderam. Você não participou da ação? Não. O que você tinha mandato de prisão e por quê? Porque eu quebrei o albergue. O viu do albergue? É. O pessoal lá reconheceu você? Não, me pegaram por causa do mandato de prisão. A arma é sua? Já tinha sido preso alguma vez? Por quê? Você realmente participou do assalto lá? O que a polícia trouxe, então?